E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o pessoal de hoje, eu vou trazer pra vocês um vídeo muito legal que eu vou mostrar pra vocês o visual dos cachorros e agora eu vou mostrar aqui pra vocês tá bom? Mas antes deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? pra me ajudarem a chegar aos 200 inscritos tá bom? E me sigam no Instagram também E é isso, vamos lá agora pro vídeo eu vou mostrar como ficou a Lilica aqui e o Lupe Então gente, eu chamei eles aqui mas eles estão com vergonha Olha aqui ó Pessoal gente, como ela tá aqui ó Né Lilica? Olha só como tá Pessoal, o pai só tirou o pelo da cara dela, tá bom? Mas ela tá feliz aqui fez um corte de cabelo hoje Né Lilica? Não, mostra essa boca tá suja, olha o dente Mas enfim gente Ela tá muito linda né? Eu pensei que você tá muito linda Né linda? Ai que coisa linda, cadê o Lupe? Lupe? Pessoal, agora esse aqui gente, olha só como ele tá Né Lupe? Olha aqui ó E Lupe, como tu tá com esse corte? Me sinto ridículo Titia O meu avô fez esse corte aqui Vou até me esconder Enfim gente Esse aqui foi o vídeo, tá bom? Espera aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostar, deixa o like E se inscreve no canal, tá bom? E é isso Me sigam lá no Instagram, tá bom? E lá no TikTok também Tchau gente